Hoje a gente vai fazer a noite da lasanha. Salve, salve, menina, e a gente tem que ir conhecendo mais um videozinho pra vocês, como que vocês estão. Aí, doutorada e terninha. Seguinte, galera, hoje a gente vai preparar a noite da lasanha junto com os meus amigos. O Gabs já preparou a lenha. Então, mano, já tá ficando quentinho aqui e tudo mais. E aí, Gui, eu tenho certeza que você foi lá, comprou uma lasanha pronta no mercado e vai fazer... Não, 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 rapaziada. Realmente a gente comprou lasanha, tem lasanha pronta aqui, mas hoje a gente vai preparar lasanhas caseiras aqui em casa. Temos aqui uma forminha linda e maravilhosa, na verdade duas, eu vou fazer duas lasanhas caseiras. Mano, aí a gente vai precisar, galera, de molho de tomate, massa de lasanha e muito presunto e queijo, rapaziada. Então, vamos iniciar porque o nosso couro já tá quente e o quanto antes de começar, essa galera aqui vai comer. Quem aí vai querer uma lasanhazinha gostosa? Vai lasanha, Nath, que não vai comer lasanha. Nathinho, vai lasanha, vai lasanha hoje? Lasanha agora. Eu gosto. Então, rapaziada, todo mundo aqui vai comer uma lasanhazinha. Galerinha aqui da turma do poker, vai também ter uma lasanhazinha enquanto tu... Vai ter a mesa de poker enquanto tu faça a lasanha? Com certeza. Então, tô com vocês, rapaziada. Mano, seguinte, vamos preparar agora a nossa lasanha caseira porque vai demorar e a gente tem que agilizar. Vamos comer isso aí, então, pelo nosso molhinho aqui, ó. É pouquinho? Ah, eu coloquei pouquinho pra dar aquela espalhada, né, galera? Nossa, tá bonito, hein? Rapaziada, tirar o plastiquinho do molho, né? Senão, né, vai ficar com um gostinho especial. Acho que a lasanha é o item mais fácil de comer. Eu não sei, eu nunca fiz lasanha na minha vida, vai ser a primeira vez. Então, ó, massinha de lasanha. Vai abrir pra mim, Nath, as massas? Por favor, cara, tô contigo. Vai abrir aí que eu vou colocar, vai. Contigo não erro. Rapaziada, ó, vem aqui. Como que você tem? Tira o plastiquinho, pega uma massa, coloca aqui, tira uma, coloca aqui. Perfeito. Não, não, que isso. E agora, mais uma presunto queijo, já. Presunto queijo. Presunto queijo. Vamos botar presunto queijo? Então, galera, ó, abriu aqui o presunto. Eu gosto, rapaziada, de fazer as minhas receitas bem regadas, tá ligado? Então, ó, duas fatiazonas bonitas, mais uma fatiazona bonita aqui, mais uma fatiazona bonita aqui. Vem com queijo da sua preferência, rapaziada. Eu gosto de mortandela, mussarela, requeijão, todos os queijos eu gosto, tá ligado? Então, ó, vem aqui queijinho, 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 mais queijinho, mais queijinho. Mano, é queijo, rapaziada, de verdade, lasanha boa, vai muito queijo. E deixa o like, mostra esse vídeo aqui pra tua mãe, pra tua mãe falar, mano, o Gui é o cara da cozinha, rapaziada. Então, ó, bastante queijo, volta com as massas, né? Mais moro, mais moro, ó. Aqui, morrinho de tomate. Vai, um cadinho de... Foi? Galera, vem aqui, ó, massa de lasanha. Vai dando, vai dando, vai dando. Agora, mais queijo. Não, agora eu vou sempre fazer acertinho, galera, ó. Presuntão. Vou jogar. Um presunto. Pé, tá regado. Dois presuntos. Três presuntos. Não, eu quero mais presunto, rapaziada. Eu quero fazer a lasanha mais regada do Brasil. E, ó, vai enchendo de presunto aqui ainda. Mais um aqui nos cantinhos. Só pra finalizar, ó. Um aqui. Tamanho do presunto, rapaziada. É. Top. Dá uma afundadinha nos campos pra... Pra ficar bonito, né? Se não vai assar e vai queimar, vai ar. Ó, como que eu vou fazer. Se liga, ó. Olha como que nós afundamos, ó. Vem aqui, fundou um cantinho. Afundou um canto com outro queijo. Outro queijo. Mais um outro queijo. Mais um outro queijo. Eu acho que já dá pra vir com Masterchef, mano. Rapaziada, eu vou fazer o seguinte. Vamos colocar bastante queijo aqui, então. E quando eu terminar essa primeira lasanha aqui, eu volto pra ela toda preparada. Que, mano, muito quente com a touca nessa lasanha. Meus lindos, o seguinte. A última camadinha da nossa lasanha, a bicha tá braba. A última camadinha aí de queijo, pra ver o queijinho dando aquela borbulhadinha, né? Você coloca o orégano na lasanha? Pega lá pra nós? Tem. Pega lá que tem orégano. Eu gosto de pizza com orégano, mano. Lasanha com orégano, na verdade. Eu tô meio cansado. Galera, eu tava... Ó, vou falar a real. O reino me deixa mentir. Eu tava treinando agora. Treinando. E os caras me ligaram e falaram, Gui, e a lasanha? E essa lasanha aqui, galera, tem que dar pra 20 pessoas. Então, né, vai dar um trabalho. Ó, se liga, rapaziada. Eu faço... Como que eu faço? Eu faço uma camadinha de orégano. E aí eu boto mais queijo. E aí sim, vem a outra camada de orégano. Você não tá técnico. Eu tô. Mano, eu gosto de fazer coisa regada. Você não tá regada. Ó, vem aqui. Mais queijo. Pra ela ficar borbulhando. Pra ficar borbulhando. Nossa, essa coisa acabou, hein? Na moral, galera, essa lasanha aqui é a lasanha dos cantos. Eu tô dando água na boca aí, ô, produção? Opa. Então vamos colocá-la agora pro forno. Vem comigo, Gabs. Dá uns pinipim, pinirane. Nossa. 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 Vamos colocar pro forno, rapaziada. Vamos ver se tá quente. Pegando fogo. Eu vou abrir aqui, galera, um espacinho pra outra lasanha que a gente vai preparar agora, ó. Lá no meio. Vamos colocar umas lenhas. Calma aí. Eu vou fazer tudo, galera. Deixa eu ver como fizer aqui o nosso fogo. Vamos colocar umas lenhas pra queimar. Nosso fogo já tá começando a ficar baixo. Mais pra lá. Mais um minutinho. Mais duas da hora. Pra fazer tudo a forno a lenha, galera, tem que usar muita, muita lenha, tá ligado? Eu mesmo. Tô querendo bolar um almoço aqui pra gente ver se ficou com a lenha. Só. Vai ter que cortar umas 30 argas, com a lenha assim. Então, ó. Primeira lasanha. Tá lá, filma lá, filma lá. Tá lá. Primeira lasanhazinha. Vamos correr pra preparar agora a segunda e colocar no forno quanto antes. Tamo fazendo a segunda levinha, galera, agora. Tem o queijo. Essa eu vou fazer invertida. Essa eu vou colocar o queijo primeiro. Depois eu coloco o presente. Tem que ser rápido, rapaziada. Por quê? A hora que sai a primeira lasanha, a galera vai querer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, tá ligado? Então tem que ser bem quase tudo junto. Mais um aqui. Mais um queijo. E um presunto. Vamos continuando aqui. Mais e mais presunto agora. Essa aqui também. Vamos abrir mais gatos. Mais e mais. Essa vai ser a lasanha mais pequena do mundo, mas é a mais recheada de todas, galera. Essa aqui eu vou fazer especialmente pro meu amigo Léo da Hornet. E o bichinho ama lasanha. Que pena que você não pode comer, Zé. Não posso, né? Eu tô no projetão. A gente tá, né? Agora, molhinho de tomate pra dar aquela chumicada. Vem com a colher, rapaziada. Ó, como que eu faço. Vem com a colher aqui, ó. Você pode ver se quiser. Se quiser colocar a mão, você coloca. Mas eu tô fazendo um certinho aqui. E bora nas massas de novo. E cobre. É isso, galera. É uma camada em cima de camada, em cima de camada, em cima de camada, tá ligado? Vou colocar aqui, ó. Aqui atravessado. E é que volta novamente, galera. Presunto queijo, presunto queijo, presunto queijo, presunto queijo. Finalizamos a nossa lasanha menorzinha. Então vamos colocar a última camadinha de queijo. Posso te ajudar? Pode, pai. Coloca aí. Vamos fazer aquela regada? Fica bem. A última vai ser, mano, com muito queijo, rapaziada. Muito queijo. Quero ver se esse queijo deveria ter... E esse aqui eu vou guardar pra poder comer mais tarde. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Galera, nossa lasanhazinha tá ali no canto. Vamos colocar agora a nossa segunda lasanha. Filma lá. Não, olha isso, galera. Nossa, tá quente. Pronto. Tamo aqui. E agora a gente vai fazer um esquema pra colocar... Falta um toque especial. Faltou orégano. Cadê o orégano? Faltou orégano. Não, deixa de colocar. Dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe. Nossa, tá quentinho. Tá quente, galera. Vamos lá. Nossa, não, tá bom, viu? Que isso? Achei que tinha saído. É muito orégano. Que isso? Vamos colocar lá. Rapaziada, eu vou fechar agora. Por quê? Galera, sobrou... Sabe quantas calorias tem uma dessas? 356. Então deixa eu comer, vai. Que eu tô fazendo calorias. Ah, essa eu não quero comer mais, não. Sabe quantas calorias tem uma dessas? É. 80 calorias. Eu não gosto mais. Galera, eu tenho medo de preto. Mas na lasanha fica gostosinho. Então, ó. Vamos ao esquema, porque temos lasanhas preparadas e temos espaço ali. Mas não dá pra colocar ela assim, né, Gabs? Dá. Dá? Ah, então esquece. Eu vou olhar pra você ir a minha mão do chão, tá ligado? Bora. Vamos abrir aqui, Gabs? Vamos lá. Vou abrir aqui. Uma. Uma, duas. Leva, eu tiro tudo o plástico. Porque o plástico não pode ficar. Esse não derreiro. Tem mais. Aqui, ó. Não deu isso pra ficar aqui. Sabe o que eu acho que você podia fazer? É. Mandar a sapiência. Tá ligado, né? Ó. Isso. Tá ligado. Agora eu gostei de ver. Prez um ponto ali em cima. Tá ligado? Essa vai ser a noite da lasanha mais cosposa, rapaziada. E ó, cara do Elton, louco de fome já. Vamos colocar pra lá? Vem, vem comigo, rapaziada. Que agora, ó. Sobrou espaço pra quatro lasanhas certinho. Vamos pegar a primeira lasanha. Essa aqui é de... Como que é? Quatro queijos, né? Que é quatro queijos. A saudosa, a raiz. E galera, ó. Vamos falar um papo aqui. Eu quero aprender a cozinhar. Tô começando a entender um pouquinho da cozinha, tá? Então eu tô fazendo uns vídeos meio simples. Que eu ainda não tô 100%. Mas eu vou entrar pro mundo da cozinha, tá? Tá gostando. Ó. Uma lasanha pra cá. Vamos pegar a próxima. Outra lasanha, galera. Tem aqui debaixo. E... Vamos ver essa coisa aqui, ó. As últimas duas lasanhas. Tá com fome, Gabs? Tô demais, hein? Também tô, galera. Hoje, na nossa Black Tone, o bagulho foi louco, mano. Prontinho. As últimas lasanhas estão colocadas. Então temos, ao total, seis lasanhas no forno, meus lindos. E muito orégano. Tá. Vou fechar aqui. Agora é só cuidar do fogo, hein? Olha, eu vou chunchar agora umas lenhas, rapaziada. Só pra... Ficomegar. Vai, ó. Vou jogar uma lenha lá dentro. Mas... Pegue esse fogo aqui e fique gigante, rapaziada. Gigante. Deixa que ir mais, ó. Vida, comida, comida, rapaziada. É o seguinte, mano. Reuni geralzão, porque agora ficou pronta a nossa lasanha. Bora, cara. Bora que bora, ó. Tá até... Rapam. Galera, eu fiz umas inversões aqui. Vou pegar... Nossa. Eu vou pegar logo a grandona, galera. Vou pegar logo a grandona. Eu gosto. Eu vou pegar a grandona. Meu amigo. Olha. Nossa. Deixa eu fechar o forno pra essas aqui ficarem prontas. Tem um monte ali dentro. Galera, olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha a sapiência. Eu vou cortar ela já agora então pra gente. É pra casar já, hein? Então eu tô aprendendo, né? Fazer meus dotes culinária. Tem arroz? Não tem arroz. Então, ó. Até que é demais, né? Tá vendo aí? Quer? Tá na... Nossa, tá na cara boa, hein? Eu já vou cortar ela de assim, ó. Vou cortar ela de assim. Boa. Aí, ó. Olha mais uau. Vou cortar a lasanha agora. Vá. Cortei toda a lasanha, hein, galera? Vamos começar agora a hora de servir. Quem vai ser o primeiro? Tinha. Ó. A tia da merenda tá diferente hoje, hein? Eu tenho que jogar aqui as lateralzinhas, que as lateralzinhas... Deu uma coladinha normal, né? Rapaziada. Chegou? É o queijo. Pronto, vai vir sem queijo. Não, vou pegar porque eu tô... Pensa a capa da galera. Tá aqui só o polo da mussarela. Não, porque eu tô pegando de tudo, ó. Tá pensando a mussaronha. Calma aí. Uma lasanha. Eu vou cortar aqui, ó. O restantezinho? O chorinho. O chorinho, o chorinho. Quem é o próximo? Venazinho. Vai ser o próximo. Vai ser o próximo. Vai ser o próximo. Vai ser o próximo. Uou! Olha o tamanho. Eu sou o próximo. Olha o tamanho. Passarela que vem na mesa, ó. Terão! Corta aqui. Galera, ela acha que tem bastante lasanha, tá? Fosse bebendo da Luzuz. É o quê? Ó, ó. Que delícia. Fosse bebendo da Luzuz. E aqui, essas horas é ruim ser cameraman, hein? Essa hora é ruim ser o cara tá gravando vídeo. Eu queria estar comendo ela. Olha, essa daqui, ó. Essa aqui, Calvin. Olha a felicidade da criança. O boto eu sei que tá na dieta, né, mano? Então eu acho que vem mais... Pula, pula. Todo dia é dia de lixo. Não, cê tá num ano com o chão. Cê tá dentro do lixo. Cê tá dentro do lixo. Vai! Boa! Essa aqui, principalmente pra você, bota três pratos, três pratos, três pratos. Olha, que pedação suculência. Longa! Aqui é um pedação, né, Longa? É um pedaço. 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 Vem cá, Dani. Vem cá, vem cá. Vou dar esse pedaço pra ela. Vem cá, mãe. Vem cá, minha mãe. Caramba. Pedação pra Dani. E vou colocar mais esse pedaço aqui, ó, no prato. Pra mãe. Pra mãe. Vou levar pra minha mãezinha agora. Vou levar pra minha mãezinha. É isso que esquece aí, sim. Ô, louco. Deixa a panela pra mim. Tó. 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 Vai lá, Renanzinho. Dá aquela mordidinha na lasanha. Que delícia, mano. Tá gostoso, Renan? Tá, Dede, mano. Os caras estão rapando até isso aqui, velho. Que isso? Calma, mano. Porque a parte que eu falo até aqui. Os caras quase morrendo. Boto. Gostosaio. Gostoso pra caramba. É muito amor. Aqui, mãe. Vem cá, mãe. Eu guardei um pedaço especialmente pra minha mãezinha. Obrigada, amiga. Pra você, linda. Quero ver opiniões. Dani, que que você tá achando da noite da lasanha? Essa aqui, a lasanha que eu, eu aquizinho fiz. Que que você achou? Zica? Não tem o que fazer? Não tem o que mexer? Então, deles. Lomba? Nossa, sensacional. Então, esquece, esquece. Calvinzinho. Perfeito. A lasanha tá comendo. Até o cameraman tá comendo. Não deu tempo pra bezerro. Jaime. Daquele jeito? Já comendo. Então, vamos ver o seguinte. Gabs. Não, a gente vai ter que trabalhar, Gabs. Vamos arrancar a segunda lasanha agora, galera. Porque senão vai queimar. Vai queimar. Galera, vamos arrancar tudo. Senão vai queimar. Vai queimar. Olha essa daí, ó. Olha essa. Olha essa. Galera, ó. Tá quase. Tem que tirar antes que queimar, galera. Antes que queimar. Antes que queimar. Não, não é essa. Essa aqui, galera. Infelizmente, ó. Vou até mostrar pra vocês. Eu acabei queimando um pouco dessa lasanha. Ela passou um pouquinho do ponto, ó. Olha a lateralzinha dela. Mas essa é só a lateral. Só a lateral. Então, ó. Essa aqui, galera. É a brasa, ó. E eu vou descer essas duas aqui, rapaziada. Pro meio. Pra gente poder já comer ela já já, ó. Bota ela aqui no meio. Eu não sabia que lasanha podia colocar esse papel lá. Essa aqui eu vou colocar aqui embaixo. Pra ela poder esquentar rapidão. Bora aqui, bora cortar essa aqui. Quem que vai querer um pedaço dessas, rapaziada? Eu. Ó, vou cortar da tradicional. Vou pegar da tradicionalzinha aqui, ó. E... Mãezinha pra você. Olha lá, ó. Seu pai tá louco. Seu pai não comeu ainda. Vamos fazer a boca aí. Não, não, pai. Vamos fazer a boca. Tá vendo, Elton? Eu vou cortar da minha. Da do meu pai, eu vou cortar da minha. Porque, né mano? O bichinho merece. Pai, eu vou cortar um pedaço pra você. Ah, não, não. Ó, mostra. E essa que tá firminha, galera. Essa aqui tá firminha. Pai, esse aqui. Rapaz. Nossa. Esse é o pedaço, hein? Esse é o pedaço. Vamos começar com... Vamos já cortando isso aqui? Esse é de pedreiro raiz. Vamos aí, ó. Corta aqui. Renanzinho. Eu quero, eu quero. Um pedaço desse aqui, é bolognese? É não. Bão, hein? Bolognesezinha punã. Max. Bolognese, né pai? Esquenta aqui, ó. Esquenta aqui, ó. Esquenta aqui, ó. Esquenta aqui, ó. Mimex falou, é uma horde, ó. Corta aqui. Não tem queijo, né? Agora vai ter queijo. Corta aqui, corta aqui. Corta uma vez. Regadão. E o orégano, galera, deu um cheiro gostoso pra essa lasanha. Olha isso, não. Não, olha aqui. Olha as camadas. Olha as camadas. Aqui tá bonito, ó. Vai, ó. Toma mais uma. Aquela dali é brava, hein? Cheia de bolognese? Lasanha de bolognese aqui, ó. Só pra experimentar hoje, ó. Jai. Vai lá, macha. Traz pertinho, traz pertinho. Não, traz pertinho, Jai. Não, traz pertinho já. Pronto. Rapaziada. Coisa, coisa. 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 Mano, eu dou um pato. Essa aqui eu vou guardar. Essa que eu vou guardar pra mim, de fogado. Ah, eu amei. Ó, vamos cortar essa aqui, ó. Que eu vou cortar com o resultado da galera. Não. Quem mais quer comer? Ó, eu, mano. Corta na metadeira. Eu quero, eu quero. Ó, anãozinho pra você beber. Tá coberto? Tá coberto? Pode mesmo. Um molhinho pra você. Olha que lindo. Toma. Mais uma aqui, pai. Mais uma aqui, ó. Galerinha. A braba. Que legal, mano. Que é servir a galera que faz. Eu vou ver a galera, tipo, gostar mesmo. Deixa eu ver quem mais um comeu. Galerinha. Galerinha. Eu nem, mano. Eu nem vou oferecer comer nada, porque eu sei que é sacanagem. É, maldade. Quando você tá na dieta, tá ligado? Então, ó. Ô, mãe. Ó. Vou deixar mais uma aqui. Vou mostrar pra vocês. As meninas. As meninas merecem. E agora chegou o grande momento em que eu vou experimentar a minha própria lasanha. Vamos experimentar. Aqui, mano. A gente fez todo o trabalhão. E, ó. Lembrando que tem mais duas lasanhas, tá, rapaziada? Tem mais duas ali. Ó. Vou pegar um pedaço, então, gato. Deixa eu dividir ela junto. Mas vamos experimentar aqui, ó. Ó. Vai lá, Gui. Nossa. Tô... Tô feliz que eu preparei com meu... Com meu jeitinho, galera. Meu... Meu jeitinho, tá ligado? Bora que bora. Nossa. Meu amigo. Não, Gabi. O que? Na boquinha. Gabi. Gabi não quer não. Isso aqui foi a melhor. Tem nada, tá? Lasanha que eu já comi na minha vida. Eu amei. Gabi, Zinho. Que isso, seu chapéu? É muito. Não, não é nada. Eu sei que você gosta. Aê. Mano, tem ainda mais duas lasanhas donas aqui, ó. Pra gente poder arrancar. E isso aqui, mano. Essa aqui tá pela metade. Então, vamos jantar. Vamos fazer a boa, mano. E hoje foi a noite da lasanha. Deu certo. A lasanha no nosso forno a lenha. Meus amigos, não sobrou nada. 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 A única pit... Mano, a única lasanha que sobrou foi essas prontinhas que eu ainda fiz no forno. Foi o que sobrou. Porque, mano, essas duas aqui, assim, ó. Vlap! E, literalmente, eu acabei de arrancar, mano. E, ó. Não tem mais nada, galera. Mais nada no forno. Na cama todas. Aqui tem que ser rápido, irmão. Tá na sede dos peão que tá trabalhando muito. Meu Deus. Coxa. Já bem que você deu sorte. Cara, meu Deus. Vai sobrar um. Sobrou um ainda pro coxa. Mano. Noitezinha da pizza. Como eu fiz. Eu não vou lavar a louça, né. Eu não vou lavar a louça nem nada. E depois da lasanhazinha, vamos aqui pro meu poker, galera. Eu tô amando essa parada aqui. Que é meio legal ficar jogando poker com a galera. Já... Alguém foi rapado? Eu tô quase, né. Tá quase. Vou começar de novo, né, Patagão? Mano, eu vou rapageirar hoje aqui no poker. Então, se você gostou da nossa noite da lasanha, galera. Nossa sede Blackstone. Deixa aquele like. Comenta pra vocês pegar um coraçãozão. Fechou? Valeu. Falou. Fui. Fui.